Olá galera, sou o Carlos Marim, criador de aves exóticas da região do lago Rio de Janeiro Pessoal, voltando aqui com o vídeo de manhã Aquelas dicas que nós vamos estar fazendo aí, dicas básicas, dicas bem resumidas Só para poder, a gente tem muita coisa para se falar, muita dica, muita coisa bacana Muita, mas muita mesmo galera Nós vamos falar rapidinho do... Por que eu fiz o ninho de uma forma vertical para o head Quais são as medidas, tá? Nós vamos falar também um pouquinho da sexagem dos agapornes É preciso enviar para o laboratório a sexagem dos agapornes? Ou não precisa? Deixa aí no comentário o que vocês acham, né? Mas a gente vai estar dando aí já uma pincelada para vocês E falar um pouquinho também, galera, da rifa, né? Nós estamos aí planejando essa rifa, deve sair o mais rápido possível E galera, tem muita gente aí torcendo aí para sair logo essa rifa Que é ganhar o Rignac 99,9% aí do público aí quer a rifa do Rignac Então nós já estamos arrumando aí, galera A gente, de repente, vamos fazer aí um valorzinho aí 5 reais, essa rifa aí Para um ajudar o outro, vou ajudar aí vocês, vocês vão estar me ajudando E eu acho que essa rifa deve sair essa semana ainda Nós vamos estar falando aí no vídeo de logo mais também sobre isso Pessoal, outra coisa que eu ia falar é sobre a legislação Nós vamos estar fazendo Diz aí no comentário o que vocês acham Porque, como eu sou contador, eu tenho, assim, uma prática muito grande Em torno da vida do empreendedor Como abrir uma empresa Sobre a viabilidade do exercício da atividade de aves Desse mundo de aves exóticas, de aves silvestres Os quinais, né, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas Relacionado a essas atividades A viabilidade do exercício dessa atividade no seu local Então, sabemos bastante sobre isso E isso demanda um tempo bem grande O que a gente estava pensando? O que vocês acham aí? Tudo a gente pede sugestão de vocês, tá? Deixem no comentário aí Estão pensando em elaborar um curso Mas um curso, galera, não é aquele curso chato, não Um curso do dia a dia da gente De práticas mesmo, de manejo, de cuidados Para que você tenha sucesso na sua criação E que para você tenha possibilidade de abrir sua própria empresa Seu próprio negócio Contando com o nosso apoio Com o nosso apoio aqui contábil e jurídico sobre o assunto Nosso escritório é um escritório de contabilidade e advocacia Então nós temos uma equipe bacana trabalhando aqui Nós podemos te ajudar Não só na criação, no manejo Em todos os cuidados Desde do pulheirinho Como é que tem que ser o ninho Nós temos um parceiro veterinário Que pode estar dando aí a dica Do, do, de, 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 vermifugar Qual a época Enfim Quando é que você põe a anilha Como é que você vai fazer para ser um criador comercial Como é que você vai fazer para ser um criador amador Sobre legislação Não dá para a gente estar falando nessas dicasinhas de todos os dias Porque demanda é um assunto muito grande E a gente queria englobar isso num curso Vamos falar do nosso dia a dia Vocês estão acompanhando aí nosso trabalho Sucesso no nosso trabalho Se a gente não tivesse nenhum sucesso A gente não estaria fazendo curso, né galera? Então muita gente está espelhando na gente Vendo o nosso caráter Nossa honestidade Nosso trabalho E aí surgiu essa ideia De a gente fazer um curso Com valor bacana E poder ajudar vocês aí A ter o seu próprio negócio Tá bom? Galera, falar sobre o assunto do vídeo Que nós falamos lá na introdução O tamanhozinho Por que eu fiz o ninho vertical para os headhub O ninho horizontal Dentro da galinha O ano passado Não tivemos resultado positivo Muita gente tem, né? Mas eu não tive resultado Sabe o que acontecia? Os heads Às vezes ele jogava o ovinho Para o lado de cá A outra parte do... E às vezes até colocava o ovinho Um no lado, outro do outro Não deu certo Então ele chocava aqui Dois, três ovinhos Mas tinha dois, três ovinhos Do outro lado Como é que eu resolvi isso? Fazendo o ninho assim Compridinho O ano passado Eu não tirei filhotinho de head nenhum Não deu certo aqui Esse ano eu fiz o ninho horizontalzinho Com 30 centímetros de altura 18 de largura E 18 de profundidade Você pode fazer 18, 19 até 20 Fica bom Não faz muito largo não Para ele não espalhar muito 18 de profundidade 18 de largura E 30 de altura Um buraquinho lá em cima Pendura-se fora da galinha Porque isso ocupa um espaçozinho maior Então ele vai ter um espaço dentro da galinha livre Para ele voar Deu super certo Vocês viram lá Quatro filhotinhos Tá? Então eu aconselho fazer o ninho vertical Para quem tem um espaço aí Cuidado né galera? Porque o ninho fora da galinha Você tem que ter um recinto fechado Que é fácil o bichinho escapar Como vocês já viram aí Escapou uma femezinha Só não foi embora Porque eu tenho um recinto anti-fuga Depois nós vamos falar melhor também Sobre a sexagem dos agapones Vou pegar uma caneta aqui É muito fácil Você pega o agapone Vou simbolizar essa caneta Como se fosse um agapone A gente segura ele aqui Com esse dedo indicador A gente vai em cima da região anal Do elizinho Colocamos o dedo E ali a gente percebe Quando tem um ossinho Batendo juntinho na ponta do nosso dedo É machinho Quando o ossinho bate aqui Espalhadinho É feminha Mas nós vamos depois pegar um agapone Fazer isso com carinho Com todo cuidado Para vocês verem como é que funciona direitinho Tá bom pessoal? É isso Dica de hoje Acompanha a gente aí No nosso próximo vídeo Vão ter muita dica para dar E logo mais Vídeo bacana para vocês aí Tá galera? Um abraço a todos Fiquem todos com Deus